Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, olha como seus olhos brilham quando você fala dessa mina. Eu tô ficando maluco? Não, é isso mesmo. Vinícius Barbosa tá ficando adulto, tá até apaixonado. Que apaixonado? Sai daqui, não tô apaixonado em coisa nenhuma. Ou será que eu tô? Olha esses olhinhos aí de cachorro apaixonado. Que olhinho de cachorro? Não tô apaixonado em coisa nenhuma? Sai dessa. Belo soco que eu dei nele, viu? Diga-se de passagem. Deslumine-nos isso, né, cara? Senão você não seria meu primo, claro. Ai!